Queridos ouvintes, queridos irmãos, aceitem a paz do Senhor Jesus, eu sou sua irmã Isabel Ferreira Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua vida Os relógios marcam agora zero horas já deste domingo E nós vamos buscar o nome do Senhor, a face do Senhor Nós vamos buscar ao Pai, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, sua família No Brasil meia noite com dois minutos Mas nós estamos juntos para falar com Deus e para aclamar o Senhor Feche os seus olhos, qual é a muralha que está querendo impedir você de chegar? Qual é a muralha que está impedindo você de avançar? Coloque esta causa nas mãos de Deus, confia nele e tudo mais Ele fará por você Vamos orar, vamos conversar com Deus em oração Senhor meu Deus e eterno Pai, Deus maravilhoso, Deus poderoso Deus fiel, Deus verdadeiro, ó Deus Em sua presença neste momento nós nos colocamos, ó Pai Em sua presença neste momento nós nos colocamos, ó Deus Para pedir a Ti o perdão dos nossos pecados Para pedir a Ti, Senhor, o perdão das nossas falhas Para pedir a Ti o perdão das nossas vaidades Para pedir a Ti o perdão, Senhor, das nossas iniquidades Perdoa, Senhor, as nossas falhas Perdoa, Senhor, as nossas dívidas Perdoa, Senhor, os nossos pensamentos Perdoa, Pai, tudo o que falamos, tudo o que pensamos Perdoa, meu Pai, tudo o que praticamos Que neste momento, Senhor Jesus O Senhor possa nos perdoar Que neste momento, Senhor Jesus O Senhor possa ter misericórdia de nós Ter compaixão das nossas vidas Ter compaixão da nossa casa Ter compaixão da nossa família Senhor, perdoa os meus pecados Perdoa as minhas falhas Perdoa as minhas dívidas Perdoa as dívidas deste irmão, desta irmã Perdoa, Senhor, as nossas fraquezas Lava-nos completamente, ó Deus Nós te louvamos neste momento Nós te louvamos neste momento, Senhor Fortifica, Senhor, as nossas vidas Com Tua graça Fortifica a nossa vida com Teu poder Lava-nos completamente de toda imundícia Lava-nos completamente de toda vaidade Lava-nos completamente, meu Pai De todo o pecado Tudo aquilo, Senhor, que nos torna impuros Tudo aquilo que nos torna, Senhor, pecadores Praticantes do pecado, Senhor Tudo aquilo que nos leva para longe de Ti E longe da Sua presença Nós te pedimos perdão nesta hora Nós te pedimos a Tua misericórdia neste momento Derrube, Senhor, as muralhas Derruba as muralhas para nós passarmos Derruba as muralhas para nós atingirmos os alvos Atinge, meu Pai, hoje a nossa meta Pelo poderoso sangue de Jesus Que o Senhor segure em nossas mãos Para que nós possamos, ó Pai Vencer toda e qualquer muralha O Senhor é aquele que pode abrir a porta Que está fechada O Senhor pode remover o limite Colocado pelo inimigo O Senhor pode quebrar o cadeado Que Satanás colocou O Senhor pode partir a corrente Que o inimigo estabeleceu Senhor, somente o Senhor, ó Pai É que pode visitar esta pessoa Há muitos que estão orando conosco Porque estão cheios de obstáculos na sua vida Estão cheios de obstáculos dentro de suas casas Estão cheios de obstáculos dentro dos seus lares Que somente pelo sangue de Jesus Cristo, ó Pai É que é possível esta pessoa vencer Mas nós oramos unidos agora Pois está escrito que a oração de um justo Pode muito em seus efeitos E eu creio, meu Pai Que o Senhor já está mudando situações O Senhor já está mudando, Senhor, o destino O Senhor já está mudando a história A certeza que eu tenho É que a boa mão do Senhor Já está operando ao nosso favor Foi o Senhor que disse a Josué Santifica o povo hoje Porque amanhã eu farei maravilha no meu de vós Faça maravilhas em minha casa, Senhor Faça maravilhas em minha família Faça maravilhas em meu lar Faça maravilhas em minha casa Faça maravilhas, Deus querido Faça maravilhas, Deus amado Faça maravilhas, Deus poderoso Eu creio, meu Pai Que o Senhor pode operar maravilhas Eu creio, meu Pai Que o Senhor pode operar sinais O Senhor pode operar prodígios Eu creio, meu Deus Que o Senhor pode fazer coisas grandes O Senhor pode fazer coisas tremendas O Senhor pode fazer coisas sobrenaturais Eu creio, meu Pai, que essa pessoa que está orando agora, ela pode ser curada desta enfermidade, ela pode ser curada desta doença, ela pode ser curada deste mal-estar, ela pode ser curada, Senhor, desta enfermidade, porque para o Senhor, meu Deus, não há nada impossível. Para o Senhor, meu Pai, o Senhor é Deus de domínio, o Senhor é Deus de providência, o Senhor é Deus de coisas fortes, o Senhor é Deus de coisas grandes, o Senhor é Deus de coisas tremendas, que nesta hora as muralhas que foram levantadas para cercar, para oprimir, para devorar, para derrotar, todas as muralhas, meu Pai, que foram colocadas diante desta pessoa, seja repreendido nesta hora, seja amarrado nesta hora, seja destruída nesta hora, toca, meu Deus, no corpo, quantas pessoas, oh Pai, estão tentando vencer o câncer, estão tentando vencer esta enfermidade, estão tentando vencer esta moléstia, quantas pessoas, oh Pai, quantas pessoas, oh Pai, que estão lutando contra as doenças, quantas pessoas que estão lutando contra as enfermidades, mas são muralhas tão grandes, oh Deus, que muitas vezes essa pessoa pensa que não vai suportar, essa pessoa pensa que ela não vai resistir, meu Deus, mas eu creio, eu creio, Senhor Jesus, eu creio, Mestre querido, eu creio, Mestre amado, que o Senhor vai derrubar essas muralhas, através do sangue do Cordeiro, através do sangue de Jesus Cristo, através do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu creio, meu Pai, que a muralha será vencida, a barreira será ultrapassada, essa pessoa vai ter vida, essa pessoa vai ter cura, essa pessoa vai ter milagre, essa pessoa vai ter restauração, desembanha a sua espada e luta ao nosso favor, foi o Senhor que disse a Josué, o Senhor pelejará por vós e vós calareis, eu creio, meu Pai, que esta peleja não é minha, eu creio, meu Pai, que esta peleja é do Senhor dos exércitos, esta peleja vem de Deus, essa batalha vem de Deus, essa peleja é do Senhor, meu Pai, vai cortando os laços, vai cortando os embaraços, vai amarrando esse espírito maligno, que quer ver morte, esse espírito maligno, que quer ver destruição, esse espírito maligno, que quer ver, meu Pai, destruição nesta casa, joga por terra este demônio, e glorifica teu nome dentro deste lar, pois está escrito, Senhor, que aquele que o Senhor escolheu, aquele que o Senhor chamou, aquele que o Senhor elegeu, ó Pai, ninguém pode destruir aquele que o Senhor está elevando, ninguém pode parar o que o Senhor chamou para prosseguir, quebre estas muralhas de depressão, quebre estas muralhas de dívida, quebre estas muralhas de divórcio, quebre estas muralhas de separação, meu Deus, quebre estas muralhas que querem parar esta pessoa, quebre estas muralhas que querem destruir esta família, quebre estas muralhas que querem derrubar este homem, quebre estas muralhas que querem paralisar esta pessoa, Através do Teu sangue, ó Pai Pois o Teu sangue é vida O Teu sangue é cura O Teu sangue é libertação O Teu sangue é prosperidade Senhor, aonde tem alguém orando Aonde quer que seja Aí dentro deste hospital Que Ele vença esta doença Que Ele vença, meu Pai, este câncer Que Ele vença esta AIDS Que Ele vença esta anemia Esta leucemia Que Ele vença estes dias entubados Que Ele possa vencer, meu Pai Esta enfermidade Que já está lastrando Pelo organismo e pelo corpo Meu Deus, é nas Tuas mãos, ó Pai É nas Tuas mãos, Senhor Que eu entrego esta pessoa Porque eu creio Que o Senhor já está visitando Muitas famílias O Senhor já está visitando Muitas famílias com cura Muitas famílias com libertação Muitas famílias com transformação Muitas famílias, meu Pai Com vitória Senhor, o Senhor já está visitando Muitas famílias Com as bênçãos do Senhor Guarde a todos, ó Pai Livre a todos neste momento Que as bênçãos do Senhor, ó Pai Estejam de contínuo sobre esta mulher Que as bênçãos do Senhor, meu Pai Estejam de contínuo sobre este homem Que as bênçãos do Senhor, ó Pai Estejam de contínuo dentro desta casa Senhor, derruba esta muralha Que foi levantada Para deixar este casal separado Repreenda esta muralha Que foi levantada Para fazer este casal brigar Discutir Senhor, se odiar Meu Deus Repreenda Repreenda esta muralha Que foi feita Para fazer esta mulher parar Senhor, espiritualmente Que foi feita Para fazer esta mulher desistir Ó, meu Deus O nosso refúgio A nossa fortaleza Vem do Senhor Que fez os céus E que fez a terra E que nós temos certeza Meu Pai Que não deixará vacilar Os nossos pés Que não deixará vacilar Os nossos passos Guarda a nossa trajetória Guarda o nosso caminho Guarda a nossa história Guarda, Senhor Guarda, Senhor Guarda Guarda, Senhor Esta família que ora agora Só o Senhor sabe Quantas investidas com inveja Quantas investidas com maldições Quantas investidas com macumba Quantas investidas com bruxarias Para fazer esta família ruir Em desgraça E em destruição Mas eu creio agora Pelo poderoso sangue Que esta mulher não vai parar Que esta família não vai parar Que este casal não vai parar Que esta história não vai parar Nós temos a certeza Meu Pai Que o inimigo não terá vitória Que o inimigo não terá prosperidade Em cima de nós Porque a verdade Que o Senhor Que luta ao nosso favor É o Senhor Que batalha A nossa guerra É o Senhor Que luta A nossa batalha É o Senhor Que guerreia Os nossos confrontos Senhor Que neste momento A bênção do Senhor Esteja sobre esta casa Que neste momento A libertação do Senhor Esteja sobre esta família Que neste momento Meu Pai A cura do Senhor Esteja dentro deste lar Essa pessoa está abençoada Este casamento está abençoado A vida espiritual está abençoada Todas as áreas Dessa pessoa está abençoada Para a glória de Deus Pai Para a glória de Deus Filho Que toda muralha Que se levantou Ó Pai O Senhor Vinha derrubar ela hoje Que toda muralha Que se levantou Senhor O Senhor Vinha derrubar ela agora Livra Senhor A este irmão Livra Meu Pai A esta irmã Pois está escrito Que o Senhor É o Deus presente Para nos guardar O Senhor É o Deus presente Para nos livrar Em nome de Jesus Cristo Joga por terra Demônios Joga por terra Ciladas Joga por terra Fúria Joga por terra Maldições Joga por terra Ciladas Joga por terra Laços do maligno Saia em nome De Jesus Demônio Você que veio Como muralha Financeira O Senhor Te derruba agora Sai Demônio De enfermidade Você que veio Como a muralha Na saúde O Senhor Te derruba agora Sai a depressão Você que veio Como muralha Neste coração E nesta alma O Senhor Te derruba agora Sai a angústia Você que veio Como a muralha Na alma Dessa pessoa O Senhor Te derrota agora Toda muralha Contra os meus irmãos Quantos pedidos De oração Meu Deus Quantas pessoas Que estão orando agora Em uma mesma fé Em um mesmo propósito Quantas pessoas Que estão orando agora Numa mesma sintonia Derrame sobre eles Ó Pai O Teu livramento Derrame sobre eles A Tua prosperidade Derrame sobre eles A Tua paz Meu Deus Nós precisamos Do Seu poder Nós precisamos Da Sua graça Nós precisamos Meu Deus Do Seu renovo espiritual Nós precisamos Da Sua virtude Senhor Meu Deus Nós não podemos Prosseguir Ó Pai De qualquer maneira Mas nós queremos Viver o centro Da Sua vontade Nós queremos Viver Meu Pai O centro Do Seu querer E é por isso Meu Pai Que nós oramos Ao Senhor É por isso Que nós Clamamos A Ti Senhor Pedindo a Ti Neste momento Venha sobre nós Com o Seu poder Venha sobre nós Com a Sua graça Venha sobre nós Meu Pai Com a Tua virtude Venha sobre nós Meu Deus Com o Teu poder Com a Tua virtude Venha sobre nós Com a Tua graça Meu Pai Senhor Nós precisamos Do Teu poder Nós precisamos Meu Pai Da Tua unção Nós precisamos Da Sua autoridade Senhor Nós precisamos Da virtude Do Espírito Santo Nós precisamos Do poder Nós precisamos Da graça Que vem do Senhor Nós precisamos Meu Pai Da Sua presença Senhor Lava o nosso coração Não permita Que o nosso coração Ó Pai Seja um coração Sujo Não permita Que o nosso coração Meu Pai Seja um coração Senhor Distante Da Sua vontade Distante Do Seu querer Distante Meu Pai Da Sua vontade Não deixa Meu Pai Que os nossos Corações Sejam corações Senhor Malignos Corações Senhor Duros Corações Meu Pai Completamente Senhor Longe Da Sua vontade Longe Do Seu propósito Mas nos ensina Pai Em nome De Jesus Cristo A termos Um coração Puro A termos Um coração Reto A termos Um coração Pai No centro Da Sua vontade Um coração Meu Pai No centro Do Seu querer Um coração Que Te obedece Um coração Que Te louva Um coração Que Te bendiz Ó Pai Um coração Que Te exalta Senhor Limpa Os nossos Corações A Tua palavra Diz Meu Pai Que aquilo Que os olhos Não viram Que os ouvidos Não ouviram São as coisas Que o Senhor Preparou Para aqueles Que o Senhor O ama E o Senhor Nos ama Meu Pai O Senhor Já mostrou Na cruz Do Calvário Que o Senhor Amou o mundo De tal maneira Que deu Seu Filho Unigênito Para que todo Aquele que nele Crê Não pereça Mas tenha A vida eterna O Senhor Já se entregou Por nós É por isso Meu Pai Que eu estou Aqui hoje Para Te pedir Senhor Ajuda-nos Para Te pedir Senhor Fortaleça-nos Para Te pedir Senhor Renova-nos Ó Pai Nós precisamos Muito Do Teu Poder Nós precisamos Muito Da Sua Unção Meu Pai Nós precisamos Muito Da Sua Autoridade Nós precisamos Muito Da Sua Graça Segura em Nossas mãos Nos dá Força Segura em Nossas mãos Nos dando Autoridade Senhor Senhor Cobre-nos Com Teu Sangue Meu Pai Para que Possamos Viver A Sua Vontade Para que Possamos Viver Meu Pai O Seu Querer Para que Possamos Viver Aquilo que Um dia O Senhor Sonhou Para nós Segura Firme Em Nossas mãos Ó Deus Nos ensinando A cumprir Os Teus Propósitos A Tua Palavra Diz que Qualquer Que se Purificar Dessas Coisas Será Vazo Para Honra Vazo Indônio Vazo Preparado Para toda Boa Obra Nos ensina Meu Deus A cumprir O Seu Propósito Nos ensina Meu Deus A cumprir A Sua Vontade Tira Dos nossos Corações A soberba Tira Do nosso Coração Meu Pai O orgulho Tira Do nosso Coração Meu Pai Tudo Que não Provém De Ti Que o Senhor Venha nos Tocar Com Teu Poder Nesta Hora Que o Senhor Venha nos Tocar Com Sua Presença Meu Deus Lava Senhor A nossa Alma Nos lava Senhor Completamente Nos purifica De toda Iniquidade Nos purifica Senhor De todo Engano Nos purifica Senhor De todo Pecado Senhor Senhor Lava Lava Até Que em Nós Não Reste Sujeira Até Que em Nós Não Habite O Engano Nem A Mentira Até Que em Nós Não Habite Senhor A vaidade Venha 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 Senhor Dai Nos Um Coração Puro Dai Nos Um Coração Completamente Cheio Do Teu Espírito Transborde Senhor As Nossas Vidas Que a Nossa Vida Seja Marcada Pela Unção Do Senhor Que a Nossa Vida Meu Deus Seja Marcada Com Teu Poder Que a Nossa Vida Seja Marcada Com Sua Graça Que a Nossa Vida Seja Marcada Com A Tua Unção Me Levanta Senhor Levanta Este Irmão Levanta Senhor Esta Mulher Levanta Este Homem Levanta Este Jovem Levanta Esta Moça Levanta Esta Família Senhor Quantos Estão Aqui Nesta Madrugada Pedindo A Força Do Espírito Santo Estão Aqui Nesta Madrugada Pedindo A Coragem Espiritual Estão Pedindo Vigor Estão Pedindo Ânimo Estão Pedindo Coragem Estão Pedindo Ousadia Quantos Que Estão Aqui Hoje Senhor Porque A Sua Vida Tem Estado Em Um Grande Combate Espiritual E Muitas Vezes Parece Que Esta Pessoa Não Vai Suportar O Baque Esta Pessoa As Vezes Não Vai Suportar A Enfermidade Muitas Vezes Não Vai Suportar A Dor A Dificuldade Mas Nós Clamamos A Ti Agora Que O Senhor Nos Encha Do Teu Espírito Que O Senhor Nos Encha Com Teu Poder Que O Senhor Nos Encha Com Tua Graça Que O Senhor Nos Encha Com Tua Glória Que O Senhor Nos Renove Que O Senhor Nos Restaure Que O Senhor Nos Ajude Senhor Nós Queremos Ser Transbordantes Do Espírito Santo A Tua Palavra Diz Oh Pai Enchei Vos Do Espírito E Me Encher De Momento A Momento Do Seu Poder Eu Quero Me Encher Da Sua Graça Eu Quero Me Encher Do Seu Poder Eu Quero Me Encher Da Sua Autoridade Meu Deus Eu Quero Me Encher Do Seu Renovo Espiritual Eu Quero Me Encher Da Sua Coragem Senhor Toca Nos Até Sermos Cheios Toca Nos Até Sermos Transbordantes Meu Deus Que O Senhor Tira A Covardia Das Nossas Vidas Não Deixa Nós Sermos Covardes Pois A Tua Palavra Diz Que Quem For Tímido E For Covarde Que Volte Mas Nós Queremos Ir Avante Porque Paulo Disse E Deixando As Coisas Que Para Trás Ficam Eu Prossigo Para O Alvo Senhor Eu Quero Prosseguir No Alvo No Alvo Que Um Dia O Senhor Nos Destinou No Alvo Que Um Dia O Senhor Nos Preparou No Alvo Que Um Dia O Senhor Nos Deu Que É De Ganhar Almas Que É De Fazer A Sua Vontade Que É De Pregar A Tua Palavra Que É De Cumprir Os Propostos Do Senhor Meu Deus Não Deixa Nós Olharmos Para Os Homens Pois Os Homens Falham Não Deixa Nós Olhar Para Mulher Pois A Mulher Falha Não Deixa Nós Olhar Para As Pessoas Falham Mas Ajuda Meu Pai Nós Olhar Só Para O Senhor Fortalece A Nossa Fé Fortalece A Nossa Confiança Fortalece A Nossa Esperança Fortalece A Nossa A A A A Caminhada Não Deixa Nós Tropeçarmos No Meio Do Caminho Não Senhor Não Deixa Nós Confundirmos Não Meu Pai Não Deixa Nos Confundidos Mas Segundo A Sua Graça Nos Levante Com Teu Poder Nos Levante Meu Deus Com Tua Unção E Faça Em Nós Uma Grande Obra Curando Nos Espiritualmente Fortalecendo Nos Espiritualmente Restaurando Nos Espiritualmente Meu Pai Nós Precisamos De Mais Coragem As Vezes Senhor Nós Estamos Tão Fracos Espiritualmente Que Não Conseguimos Orar Não Conseguimos Ler A Bíblia Não Conseguimos Jejuar Não Conseguimos Nos Consagrar Nos Tornamos Tão Senhor Variados Estamos Tão Dispersos Senhor Que Não Compreendemos O Seu Propósito Mas Venha Sobre Mim Hoje Venha Sobre Este Ouvinte Hoje Senhor E Nos Levanta Do Chão Assim Como Diz A Tua Palavra Lá Senhor Em Isaia 60 Levanta Te Resplandece Pois Já E a Glória Do Senhor Vem Nascendo Sobre Ti Senhor Eu Quero Nascer Meu Pai Na Tua Presença Eu Quero Viver No Centro Da Sua Vontade Eu Quero Cumprir O Seu Propósito Eu Quero Cumprir A Vontade Do Senhor Eu Quero Cumprir O Propósito Do Senhor Eu Quero Cumprir O Teu Desejo Senhor O Que É Que O Senhor Quer De Mim O Que É Que O Que De Nós Meu Pai Fala Conosco Senhor Eu Quero Viver Para Sua Glória Eu Quero Viver Para Glória Do Senhor Eu Quero Viver Na Unção Do Senhor Eu Quero Viver Na Autoridade Do Senhor Essa Pessoa Que Está Orando Também Quer Ser Cheia Do Teu Espírito Quer Ser Cheia Da Tua Presença Quer Ser Cheia Do Seu Poder Que Ser Cheia Da Sua Graça Renova Nos Oh Deus Renova Nos Oh Deus Renova Nos Oh Deus E Aviva Ó Senhor A Sua Obra Aviva Ó Senhor A Tua Obra Em Nossas Vidas Que O Senhor Possa Segurar Em Nossas Mãos Que O Senhor Não Nos Deixe Cair E Nem Tropeçar Que O Senhor Não Nos Deixe Cair E Nem Olhar Para Atrás Mas Que O Senhor Venha Pai Com As Tuas Mãos Nos Sustentar Que O Senhor Venha Com As Tuas Mãos Nos Levantar Que O Senhor Venha Com As Tuas Mãos Nos Capacitar Meu Pai Que O Senhor Venha Com As Tuas Mãos Nos Ajudar A Prosseguir Na Oração Meu Pai Em Consagração Pai Que O Senhor Venha Fortalecer Meu Pai A Vida Senhor Deste Homem Desta Mulher Abra Senhor As Janelas Dos Céus Descortinas Dos Céus E Venha Sobre Nós Com Seu Poder Descortinas Dos Céus E Venha Sobre Nós Com Sua Graça Meu Pai Abrindo Senhor Os Caminhos Para Passarmos Tirando Senhor Em Nome De Jesus Cristo Da Nossa Frente Esta Muralha Espiritual Que Nos Impede De Orar Que Nos Impede De Clamar Que Nos Impede De Nos Consagrar Que Nos Impede De Sermos Fieis A Ti Senhor Eu Quero Viver Para Sua Glória Senhor Eu Quero Viver Para Que Teu Nome Seja Glorificado Eu Quero Viver Para Que Teu Nome Seja Louvado Eu Quero Viver Para Que Seja Engrandecido Pai Segura Em Nossas Mãos Destruindo As Cadeias Da Morte Destruindo As Correntes Da Maldade Senhor Renova Nos Restaura Nos Queremos Ser Cheios Até Transbordar Queremos Ser Cheios Até Não Ficar Nada Em Nós Que Dê Espaço Para O Engano Que Dê Espaço Para Mentira Que Dê Espaço Para Soberba Senhor Queremos Ser Cheios Transbordantes Abençoados Renova Nos Restaura Nos E Ajuda Nos Pai A Cumprirmos O Seu Propósito Eu Entrego A Minha Vida Nas Suas Mãos Eu Entrego O Meu Lar Nas Tuas Mãos Eu Entrego A Minha Casa Nas Tuas Mãos Eu Entrego O Meu Caminho Nas Tuas Mãos Eu Entrego A Vida Deste Irmão Pai Que O Senhor Possa Estender As Tuas Mãos De Poder Pai Cobrindo Eles Citando Trazendo Força Trazendo Graça Trazendo Renovo Pai Sobre Cada Irmão E Eu Creio Que Ele Já Está Abençoado E Nós Cremos Ó Deus Que A Benção Do Senhor Nos Seguirão Todos Os Dias De Nossa Vida E Habitaremos Na Tua Presença Por Longos E Longos Anos Em Nome De Jesus Que Muralhas Saiam Que Barreiras Caiam Que Impedimentos Saiam Que Toda Força Maligna Seja Repreendido Em Nome De Deus Pai Em Nome De Deus Filho E Do Deus Espírito Santo Amém E Amém Senhor Jesus Queridos Diga Comigo Eu Vou Vencer Toda Barreira Toda Muralha Em Nome De Jesus Cristo Eu Vou Triunfar Na Autoridade De Cristo Contra Contra Os Meus Inimigos E Contra Os Meus Adversários Amém E Amém Senhor Jesus Irmãos Que Deus Abençoe Vocês Eu Aguardo Agora As Três Horas Da Manhã Onde Nós Estaremos Juntos Em Mais Um Clamor Da Madrugada Obrigado Pela Sua audiência Obrigado Por Estar Conosco Que Deus Pai Que Deus Filho Que Deus Espírito Santo Te Abençoe Em Nome De Jesus Amém Desen 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 Obrigado.